Alô, dono do bar Alança a porta, o seguro Porque ao vivo é muito mais gostoso Vem, tem mais uma semana Eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Esse quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Vamos cantar gente, bora Alô, dono Eu puse uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Alô, dono do bar Eu puse uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Ou se não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Solta o corrozão Solta, vai Alô, meu parceiro Mandação, divulgações Alô, MP Produções O Pipoco de Minas Gerais Dia 16 Mais uma semana Eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Esse quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Bora, gente, bora cantar Alô, dono do bar Eu puse uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Alô, dono do bar Eu puse uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Bora, minha gente Alança, minha galera Alança de fogo Segura aí Se joga, se joga Vambora Conjota a X Bora, Jeff, Pessoa, Juan Bora, Degrevisão É um sucesso Com cima da minha galera O J, X, A, E Eu te acarrei, novinha Alô, meu parceiro J, Mês Escuna, Chope Bora, Jeff, viu? Chama que é sucesso Marques Produções Vem comigo Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Deixa de besteira Nosso caso é certo Então me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Marca de besteira Nosso caso é certo Então me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu, eu vou pra ir Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te agarrar Pra te beijar Não faz riquinho Porque eu sei que está bem Eu já tô jabando Qual é a sua? Quem me falou Foi o seu olhar Quando o J, X Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha 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 Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Deixar de besteira O nosso caso é sério Então me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha loja Com a cerveza E deixar de besteira O nosso caso é sério Então me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu, eu vou pra ir Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te agarrar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que está bem Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar Quando o seu colar Se apagou Alô Bora minha gente Vai! Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Em ponto seguro Pode ir pra Com essa galera Vambora 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 e vem Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha 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 Alô meu parceiro Bilu Alô do Leivão Minha galera de Itamarajua Vambora 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 Que é sucesso 7398191937JX e Marques Produção Oi! Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Para de forrós Eu tenho que fazer o amor Além de transferirá seus olhos Além de transferirá seus olhos Eu tenho que fazer o amor Eu sou o amor Se é pra você Me usar Me usar Quem que tem Tanto faz Se você não me amar Posso não Ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Agora minha gente É o que eu sou o amor Agora já pensou Vamos Já marquem sucesso Vai!